Fala meus cakezitos e cakezitos, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre opções de inicialização no CSGO. Mas Cake, o que é isso? Opções de inicialização são comandos que se iniciam antes do seu jogo abrir ou enquanto ele abre, desse jeito facilitando sua vida em alguns aspectos. Existem certos comandos que podem até mesmo melhorar o desempenho do seu CS, aumentar o FPS e etc. Nesse vídeo eu vou estar passando uma lista de comandos para você usar, explicando o que cada um deles faz e motivos para vocês usá-los ou não. E como sempre, todos os comandos que eu citarei no vídeo estarão na descrição dele. Enfim, vamos parar de enrolar e começar o vídeo. Bom, antes de falar dos comandos, eu vou te mostrar como adicioná-los. Basta você abrir seu Steam e ir na aba jogos. Lá você irá clicar com o botão direito no CSGO e ir em propriedades e uma janela irá se abrir. Lá embaixo tem uma aba chamada definir opções de inicialização. Basta clicar lá e ir em abrir janela onde você irá por os comandos citados no vídeo. Lembrando galera, que é aconselhável você não ter muitos comandos para inicializar com o jogo. Se torna difícil de lembrá-los e fica uma bagunça total na sua cabeça. Tente manter os comandos de inicialização bem simples e objetivos. O primeiro comando, e que é muito utilizado, é o NoVid. Quando você inicia o CSGO, aparece uma introdução em vídeo que pode ficar meio chata com o tempo. Utilizando esse comando, você corta essa introdução e vai direto para o jogo, o que pode lhe salvar algum tempo. Outro comando muito utilizado é o TickRate128. Caso você não saiba o que é TickRate, assista meu vídeo sobre lag. Esse comando faz com que todos os servidores pessoais que você cria para jogar com bots e treinar com granada sejam rodados a 128 ticks. Garantindo uma melhor qualidade de treino, principalmente se você gosta de fazer bunny hops ou joga na Gamers Club ou Ezea. O terceiro comando é o Refresh. Esse comando força a taxa de atualização do seu monitor que muitas vezes pode bugar quando você abre o CSGO. Se você tem por exemplo um monitor da Bank de 144Hz, coloca Refresh 144. Como eu sou pobre e tenho um monitor comum, eu uso Refresh 60. Cuidado para não pôr uma taxa maior que a do seu monitor, pois pode trazer problemas a ele. O quarto comando é para quem tem alguma config pessoal. Utilize o comando mais exec para executar sua config toda vez que você abrir o game. Te poupando o tempo de digitar ela no console. Basta colocar o nome da sua config na frente do comando e toda vez que o CSGO abrir, ele irá executá-la. No meu caso, o nome da minha config é Cake, então eu coloco mais exec Cake. Existem alguns comandos que mexem com a resolução do seu jogo. Você pode usar Full para rodar o CS em Full Screen, ou seja, não rodar ele em modo janela. Tem o comando Window que faz exatamente o contrário. Coloca o seu CS em modo janela. E existem os comandos W e H que mexem com a largura e a altura. Você pode pôr a sua própria resolução ali para forçar o CS a sempre utilizar ela ou pode brincar um pouco com os comandos. O último comando padrão é o console. Ele vai abrir o console assim que o seu jogo iniciar. Eu gosto de usar esse comando para checar se a minha config foi realmente executada enquanto eu iniciei o jogo. É meio que uma superstição minha, mas eu gosto de checar. Caso você queira o console pronto para usar ao abrir o jogo, basta utilizar esse comando. Agora vamos falar de alguns comandos que podem melhorar o seu CSGO. Eu digo que podem porque esses comandos rendem controvérsias na comunidade. Algumas pessoas citam melhores e outras pessoas dizem que continuam a mesma coisa. Foi um fator que eu tive que explicar para algumas pessoas no meu vídeo sobre internet. Cada caso é um caso e comandos tem diferentes resultados de pessoa para pessoa. Talvez esses comandos utilizados no vídeo façam o seu computador rodar o CSGO de maneira bem mais optimizada. Ou talvez não mude exatamente nada. Se você tem um PC bom e roda CS de boas, você nem precisa desses comandos. Mas se você quer melhorar o desempenho do seu jogo, é só acompanhar o restante do vídeo. Vamos lá. Vamos começar pelo comando Hi. Esse comando supostamente ordena o seu computador a utilizar todo o poder do seu processador para rodar o CS. Se você tem um processador ruim, ele pode te ajudar. Caso você tenha um processador bom, eu não recomendo utilizar. Outro comando é o NoD3D9EX1. Ele desabilita algumas extensões do DirectX e torna o Alt Tab, que é o minimizar do jogo, mais rápido. Principalmente se você joga CS em fullscreen e com a resolução nativa do monitor. Também temos o comando Threads. Essa dica veio direto de um empregado da Valve chamado Mike Durand. Segundo ele, a Engine Source, que é utilizada no CSGO, só utiliza três núcleos do seu processador. Se você tem mais de três núcleos e utilizar esse comando, você pode forçar o CSGO a utilizar mais núcleos do seu CPU, resultando em melhor desempenho no jogo. Caso você queira saber quantos núcleos o seu CPU tem, basta você fazer uma pesquisa do nome do processador no Google e encontrar onde está especificando os núcleos ou cores em inglês. Por exemplo, eu tenho um i54460 e tenho quatro núcleos neles, então eu colocaria Threads 4. Lembrando que essa é uma dica que já tem quatro anos de existência. Devido a vários updates do jogo, ela pode não ser mais útil. Caso você não note nenhuma diferença, simplesmente não use o comando. Enfim galera, por esse vídeo é isso. Como eu especifiquei no meu vídeo anterior, eu estou passando por uma dor de garganta terrível. E não sei se deu pra anotar no vídeo, mas eu quase não consegui gravar esse vídeo pra vocês hoje de tão ruim que está. Espero que não tenha afetado o som do vídeo. Eu queria agradecer vocês, pois agora somos mais de mil quequisitos e estamos tomando conta do cenário do CSGO. Queria agradecer a todo mundo que está comigo desde o início e a todos que estão chegando agora também. O apoio de vocês é demais, obrigado mesmo. Caso você tenha alguma dúvida, dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários que eu estarei respondendo a todos. Se você gostou do vídeo, por favor, dê joinha ali embaixo e se não é inscrito no canal, se inscreva. Todo domingo sai vídeo novo. Obrigado mais uma vez galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Falou!